O Planeta Falou 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 Que hora? Oi amiguel, tudo bom? Como é que você tá? O que é que aconteceu? Tá a pé de novo? Quebrou o carro de novo? Não! É rodízio no meu carro hoje Ah, qualquer problema passa lá então Se não está lá Beleza? Vou te ver Obrigada! Tchau, tchau! Ai, eu não acredito! Aonde? Aonde? Sujou? Não acredito! Ai, eu não acredito! Eu vou ter que trabalhar! Droga! Vou ter que trabalhar! Eu não acredito! Olha só o que ele fez! Olha só o que ele fez! Sujou também minha roupa aqui? Coloca a roupa! Calma, não precisa empurrar. Eu tô nervosinha. Tô nervosinha. Vamos rir, o John Cabe Show. Ele não para de olhar. Ele não para de olhar. Ele não para de olhar essa porcaria da roupa. Porque tá sujo. Tá sujo. Tá sujo. Não, não vou colocar também. Vou ficar assim. Tudo bom? Como você tá? Tudo bem? Vai dizer que o carro quebrou de novo. Nada, meu. Rodízio do meu carro hoje. É, meu Deus. Nossa, só... Mas tá bom, né? Bom, tranquilo. Qualquer problema, passa na minha oficina lá. Fechadão, fechadão. Obrigada. Tchau, tchau. Minha roupa? Ai, eu não acredito. Aonde? Ai, deixa eu ver. Você tá louca? Eu preciso trabalhar. Você vai tirar a roupa? Preciso olhar. Você é doida? Você tá louca? Dá meu vestido. Dá meu vestido, você é louca. Para de mexer o saco. Para. Foi a roupa? Para de mexer o saco. Eu não... A roupa é minha. A roupa é minha. Coloca quando eu quiser. Vai tomar uma pinha. Põe essa roupa. Me sobe. Calma, calma. Ele vai e não vai jogar. Ele vai na rua. Para de ser estressada. Oh, perdeu o buzão. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal. Tchau.